Rádio Pirata fechada em Araçatuba, São Paulo, após denúncias de interferências na comunicação entre pilotos e aeroporto. Uma rádio clandestina foi fechada pela Agência Nacional de Telecomunicações, no bairro de Ipanema, em Araçatuba, São Paulo. A operação ocorreu com o apoio da Polícia Federal, na última quinta-feira, dia 18 de janeiro. Segundo a Polícia Federal, a Anatel recebeu informação no último domingo, dia 14, de que a comunicação entre pilotos e a torre do aeroporto na cidade estava sofrendo interferências durante a investigação da agência. Durante a investigação, vírgula, né, Alan, tem respeito à vírgula. A agência descobriu que o caso estava relacionado à rádio clandestina pirata, que funcionava aproximadamente quatro meses. No momento da operação, a rádio estava no ar e era operada remotamente, mas a equipe não localizou o proprietário. Em um dos quartos do imóvel foram encontrados e apreendidos equipamentos usados na transmissão. Segundo a Anatel, foram apreendidos um transmissor, que operava no 91,1 MHz, com potência de 135 watts, em conjunto com a CPU, que continha a programação da emissora, além de mais dois transmissores reservas não homologados pela Anatel. O proprietário vai responder pelo crime de desenvolver clandestinamente a atividade de telecomunicação, e que prevê uma pena de dois a quatro anos de prisão, além de multa de 10 mil. Em relação à Anatel, o proprietário respondeu ao processo administrativo. De acordo com o delegado da Polícia Federal, de Arassatuba, Felipe Martins, os riscos da operação de rádios se referem à interferência na comunicação entre o piloto e a torre do aeroporto, além de alterar o funcionamento de um equipamento que auxilia em pouso de aviões em dias de baixa visibilidade. O G1 questionou a Anatel sobre a investigação. Em nota, a agência informou que, após a atividade, os fiscais entraram em contato com o controlador de voo, que informou que a interferência cessou após a interrupção dessa emissora pirata. Então, tá aí as informações do G1, Rio Preto e Arassatuba. A rádio que não deixou, foi fechada em Arassatuba, São Paulo, e que agora os pilotos lá, que se comuniquem lá com a torre do aeroporto, não tem interferência. Poderia causar um acidente grave aí. Deu-me livre, ainda bem, não aconteceu nada de grave durante esses quatro meses que a rádio esteve no ar. Ainda bem, não aconteceu nada de ruim aí. Parabéns a Anatel, a Polícia Federal. A notícia do G1, Aratuba e região. Você também pode ler e ver nas redes sociais, arroba Fala Mais Online.